MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele concluirá. Só então, as de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixar esmortar. Maravilhas e amor, te fará o Senhor, atendendo ao nação que aceitar. Seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele concluirá. Só então, as de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém. Ouvintes amados, São Paulo disse na sua carta aos filipenses, capítulo 3, que não se cansava, que não se cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja. Porque elas eram segurança para aquela igreja. Ele diz assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Está escrito na carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 1. Muitos dizem, vocês pregam somente uma coisa. Sim, estamos pregando o suficiente. Pior seria se nós estivéssemos falando somente em cura divina, somente em dons espirituais. Mas nós estamos falando de tudo, de tudo de bom que Deus tem para nós. Vale a pena, então, relembrarmos o que temos vos falado ultimamente. Quando Paulo disse, eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Ou seja, por meio dos frutos que produz. Então, estamos recobrando, estamos relembrando os irmãos. E para um verdadeiro cristão, se há algo bom que deve vir a ele, deve ser revelado pelo Espírito Santo. Ele não aceita, ele não proclama, ele não decide, enquanto ele não sabe que aquilo veio pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus e manifestado pelos frutos que produz. Então, não é uma boa síntese? Não é uma coisa boa de lembrarmos sempre? Não é uma tecla boa de ser sempre batida? Para aqueles que esperam no arrebatamento? Para aqueles que esperam no Senhor? Ou isto vos cansa? Isto vos enfada? Não. O mesmo Paulo disse, Oxalá me suportassem um pouco na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós. Tem alguém zeloso de vós nesta terra, neste país? Tem alguém com zelo de Deus por vocês? Tem alguém que expressa o ciúme do Espírito Santo pela Igreja de Cristo? Tem alguém nesta terra que Deus tem levantado para levantar, empunhar a espada do Espírito em favor de vocês, da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo? Para que ela não seja enganada. Paulo teve a convicção de dizer que ele sofria tudo, ele enfrentava tudo pela salvação dos eleitos. Os eleitos precisam conhecer a sua salvação. Paulo disse isto. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, ele mostrou que era um homem zeloso, zeloso pela Igreja de Cristo, que não estava dividida por regiões, por barreiras, por preceitos humanos. Se Pedro estava agindo de uma maneira errada, de uma maneira fingida com aquela Igreja, então Paulo o chamava na cara, como o fez. E se você não deve fazer isto, você não deve fazer uma coisa desta. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e 3, como se ele fosse o proprietário da Igreja. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Leiam 2 Coríntios capítulo 11 e vocês verão que o apóstolo estava zeloso pela Igreja, para que ela estivesse naquele mesmo Espírito, recebendo exclusivamente aquilo que vinha do Espírito Santo, confirmado com a palavra e confirmado ainda com os resultados, com os frutos. Muito bem, amados, o que nós temos feito para vos chamar atenção em relação ao entrar no Espírito está exclusivamente baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta desta era, o qual é um que Deus levantou com o mesmo zelo de São Paulo pela noiva de Cristo, para prepará-la como a virgem pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula alguma. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é um versículo muito bonito, muito importante e interessante para aqueles que estão no Espírito? o nosso tema está preso nisto. Entre no Espírito se você quer receber as coisas do Espírito, as dádivas inefáveis de Deus. Mas o que vale um versículo deste para quem está na carne, para quem está no mundo natural de credos e dogmas religiosos? O que vale uma escritura desta? É o mesmo que deveríamos perguntar o que vale Atos 2, 38 para um povo que se chama a si mesmo de cristão? O que tem valido Atos 2, 38 e suas referências? O que vale 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 9 para as mulheres cristãs? O que vale estas escrituras para elas? O que vale 1 Coríntios capítulo 14 para elas? Versículo 34 em diante? O que vale Malaquias capítulo 4 versículo 5 e 6 para o povo chamado cristão? O que vale Apocalipse capítulo 10 versículo 7? O que vale a mensagem deste anjo para os religiosos desta era? A resposta está aqui O que valia o menino na manjedoura para os sacerdotes naquela dia? O que valia Jesus Cristo para Caifás? O que valia Jesus Cristo para os saduceus para os pariseus para os sacerdotes para os escribas para os teólogos do seu dia? Aí está a resposta o que vale a mensagem de um profeta nesta era para um povo que se chama a si mesmo de cristão mas para a noiva de Jesus Cristo ela é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo que é Cristo em vós esperança da glória para os eleitos ele é um mensageiro de Deus Malaquias 4 versículos 5 e 6 Elias restaurando a nossa fé a fé apostólica para os eleitos de Deus atos 2 38 é simplesmente a obediência de Mateus 28 19 é o cumprimento da ordem usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no batismo para os eleitos de Deus o que está escrito em relação a cura divina é também simplesmente a palavra de Deus por isso os eleitos de Deus aqueles que têm entrado no Espírito não deixam que sua fé seja negociada por mercenários da cura divina não se estabelece num evangelho de sublimidade de sabedoria humana nem tampouco se confunde se deixa levar por estas ondas ondas que se levantam nuvens sem água conforme Judas diz não se deixa enganar por esses enganadores falsos cristos falsos cristos quer dizer antipalavra que tomam uma parte das escrituras para fazer dela um cavalo de batalha e com ela fazer fama com ela fazer progresso com ela construir amontoar cimento sobre cimento pedra sobre pedra nessa terra para o fogo queimar tudo os seus esforços ó híbridos se transformarão em cinza o híbrido é muito forte o híbrido trabalha muito dá um bom serviço mas fique sabendo ele não tem semente de vida ele não tem semente própria aos quais Deus quis fazer conhecer isso não é para quem quer não é para quem corre mas é para quem entra no espírito é para quem ouve a sua voz as minhas ovelhas ouvem a minha voz disse Jesus e Paulo está dizendo aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós esperança da glória qual é o mistério que há para os gentios é Cristo em vós qual o mistério que poderia haver naquele dia para Israel para os judeus era Cristo mas tem uma coisa ouvintes que um mistério só é mistério enquanto não é revelado depois de revelado deixa de ser um mistério mas Cristo não foi revelado aos seus aos judeus por isso até hoje permanece como mistério mas aqueles a quem Deus chamou o fez conhecer inclusive fez conhecer o seu nome Jesus disse em São João 17 versículo 6 manifestei o teu nome aos homens e no mesmo capítulo ele diz eles fiz conhecer o teu nome você disse que é um gentil cristão e não conhece o nome do pai do filho do espírito santo até hoje falta alguma coisa falta entrar no espírito ou caso contrário você está na era da carroça ainda está na era do automóvel está na era do avião e achando que está fazendo muita coisa está satisfeito com isto na odisseia Cristo está fora de tudo isto Cristo está fora de órbita Cristo está fora da igreja a profecia de Billy Graham já se cumpriu Apocalipse 3 que ele diz que eis que estou a porta e bato isso é se referindo a era em que estamos vivendo não é propriamente ao indivíduo mas a era da igreja eis que estou a porta e bato e quando você está batendo numa porta é porque você está do lado de fora você não está do lado de dentro para quem está do lado de fora abrir para você você bate na porta quando você está do lado de fora para quem está do lado de dentro abrir mas abre o seu coração aí dentro de uma organização religiosa para o que Cristo está te falando agora e vê se eles não te põem para fora peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo hoje e veja se você não será considerado uma herética você pode se vestir como você bem entender como a moda exigir como as meretrizes estão ditando para o mundo você não será excluída de uma organização religiosa mas peça hoje o seu batismo em nome de Jesus Cristo e diga que Deus enviou Elias para você ver eles te expulsarão e isto é expulsar Cristo expulsar a palavra ele está do lado de fora e eu prefiro estar do lado de fora de tudo isto de todo ouro de toda prata de todo gesso de todos os corais de todos elencos religiosos eu prefiro estar fora de tudo isto como Davi estava lá fora chorando chorando sobre a cidade como Jesus estava lá fora de Jerusalém expulso Davi estava foragido de sua própria terra a noiva Cristo está foragida do que é dela a terra nos pertence a terra pertence a Cristo a terra pertence a noiva de Cristo a sua esposa no entanto ela tem que estar foragida de tudo que ela possui mas é por um pouco de tempo é por um pouco de tempo apenas por isso ela vive exclusivamente por Cristo para Cristo ela expressa o seu caráter por quem ela vive o homem comum que tem entrado no espírito comum do mundo a mulher comum que tem entrado no espírito do mundo ela expressa na rua onde quer que ela vá o espírito que ela vive assim também é o cristão que tem entrado no espírito de Cristo vive e por Cristo a vida verdadeira servimos sempre no mundo falar fiel a Cristo e a voz do dever eis o caminho do do ver Jesus bendito a ti Jesus bendito aceita aqueles que a ti se rendem nesta hora entrando nesse espírito da tua palavra no espírito santo nós te suplicamos pela tua graça ó Deus divino em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém uma noite sob a lua Cristo chorava e contemplava a cidade santa ó Jerusalém formosa oh tu que matas os que te envia o Pai do céu oh Jerusalém Jerusalém formosa meu coração chora por ti como o filho a ave dá o abrigo de suas asas venho hoje dar-te salvação oh oh Jerusalém formosa formosa oh tu que matas pois que te envia o Pai do céu quando o salvador morria na cruz cravado ao teu perdido o bendecia se aceitas hoje o sangue por divertido pronto te encontras para ir ao céu oh Jerusalém Jerusalém são passião o meu coração chora por ti como o filho a ave dá o abrigo de suas asas venho hoje dar-te salvação oh Jerusalém formosa oh tu que matas os que te envia o Pai do céu o o Amém.